Fala seus carnes de pescoço tubarão trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark World O vídeo de hoje tá sensacional porque galera vocês vão ver agora Vamos lá, vamos lá, mas antes daqui eu gostaria muito de pedir o like de vocês, aí benta o like E o meu canal 2 tá aí na descrição, corre lá e assiste os vídeos do canal 2 que tá topzera demais Primeiro link na descrição, cara, olha isso aqui cara Vamos botar aqui no início aqui cara, vamos botar no início aqui e vamos aqui na cartinha aqui ó Evento do Cybermolding, não sei se é assim que se fala, beleza? Ó, dia 24 de 11, pá, beleza, aqui tem uma hora Jogue neste fim de semana e ganha até 200 gemas Cara, vamos lá, vamos clicar e vamos lá Olha isso aqui cara, olha isso aqui ó Tempo, nós temos 5 horas tá? Equipe qualquer tubarão, aqui tá o tubarão que é o nível máximo para participar Equipe qualquer, ó, para participar Maior número de missões concluídas durante uma competição nessa parada aqui, tá galera? Competição, vamos equipar aqui o tubarão galera, olha o tubarão que eu vou equipar galera Olha isso aqui, hahaha, olha a promoção cara 30% de promoção, 500, nós temos ó, ah, vai ser agora mano Vai ser agora que nós vamos comprar ele, hahaha, ah, moleque, olha isso moleque Compramos, compramos, olha isso galera, ah, moleque, ele é nosso O bicho é carne de pescoço, malandro, vamos começar o domingão Olha isso, caraca, que lindo, que lindo Come até, come essas bombas todas, rapaz Até aquela sinistrona, caraca, moleque Show, show de boa, vamos botar, usar ele aqui Eu vou equipar ele aqui com ouro e já volto Então vamos lá galera, vamos lá participar desses eventos aqui Que é de ouro, de febre de ouro e de pontuação, cara Vamos com tudo aí, caraca, tubarão robô é nosso, moleque É nosso, hahaha, moleque Vamos lá galera, vamos lá que a cobra vai fumar agora Vamos ver, vamos ver Esperando aí, pra ir aqui de boa aqui Deixa eu ajeitar aqui Pera aí Boa, vamos lá, vamos lá, vamos lá Começar essa brincadeira aqui galera Ih, travou, moleque Toda vez que a gente entra aqui porque tá no PC Ele dá uma travagem, cara, ele é muito grande, malandro Muito grande mesmo, vamos lá Vamos lá, tem que pegar o máximo de febre de ouro que puder Beleza, vamos estar pecando todo mundo aqui, cara Nesse evento aqui Hahaha, moleque Show, cadê? Será que a gente pega todas aquelas rebombas, cara? Vamos ver Caraca, olha isso, cara Destruindo geral, destruindo geral Caraca, muito fácil, malandro Pega aí os baleião Caraca, nossos bichinhos já pegam aquela rebaleia ali Pô, tinha que comer aquela... Ah, não equipei aqueles bagulhos de... De turbo, essa... Caraca, dei mole galera Aí complica Como é que você vem com um bagulho assim, cara? Vamos lá Nossa, essas daqui não pegam não, tá? Essas rebombinhas aqui a gente não pega não Mas vamos lá, vamos lá Beleza, show Explosivo geral ali, ó Pega aí a baleinha aí, ó Ih, pega o baleião Hahaha, tem outra aqui, malandro Que isso? Tanta baleia é essa aí, galera Tanta baleia é essa, rapaz? Pontuação aqui, ó Gente, putz, viu? Se eu tivesse equipado as paradas lá de boa Não sei o que, mas vamos assim mesmo, cara Vamos assim mesmo, porque aqui a gente é carne de pescoço, né? Vamos lá que... Aquelas rebombinhas a gente pega Eu queria pegar aquelas que... Porra, trevo, vai logo, cara Tá demorando muito pra explodir essas paradas aí Beleza, show, moleque Pegando essa rebalha aí igual água, malandro Tô passando o quê? Carro por cima, beleza? Vamos lá, trevinho Explode tudo aí pra gente poder passar de boa Cara, cadê a febre de ouro, cara? Não vem febre de ouro, não? Ah, só foi falar, moleque Só foi falar que veio Beleza, show Guardei mole, né? Equipei aquelas paradas lá Perdi mó tempão equipando ali o... O nosso robô Mas... Aquilo que era interessante lá no... Eu não pei Que isso, moleque? Vamos lá, vamos pegando tudo aí que tem direito aí Olha lá, vamos pegando tudo que tem direito aí Show Mergulha, garoto Mergulha Caraca É muito... É muito peixe aqui, mano É muito peixe Vamos lá Vamos lá, meu miudinho Sapatinho Beleza, beleza Show Olha isso Caraca, moleque Pegamos um cachotinho Ó, ó, ó Hi, hi, hi Show Desce aí, ó Vamos subir aqui, ó Vamos pro outro lado lá A gente pegar sem direito aqui Que tudo aqui é nosso, né, galera Tudo aqui é nosso, beleza? Vamos descer aqui, ó Pega essa rebombinha todinha aí Vambora Dando crítico ali, ó Pegamos a letra G Boa, garoto Aqui tem um estubarex aqui, ó A gente vai só pecar ele Estubarão branco Pá, não sei o que lá Pô, vem que eu equipei ele Com aquelas paradas de... Ah, gema Que isso, galera? Tu viu que eu vou dar de gema? Caraca, moleque Quatro, se eu não me engano Beleza, vamos lá, vamos lá Vamos lá que aqui tem as... Aqui a gente pega a febre de ouro aqui Com certeza, ó Ó, ó Ó quanto que a gente fez aqui De febre de... Caraca, já acabou a febre de ouro? Que isso? Beleza, então Se é assim, é assim Vamos lá Vamos lá, vamos geral Pegar aí, ó Outra febre de ouro aqui, ó Beleza, show Vamos lá, moleque Vamos lá Vamos lá que a cobra vai fumar Aqui pro lado de vocês Aqui, ó Fui pro lado errado Mas tá maneiro, beleza Show Vamos que vamos Que a gente aqui é o quê? Insenidade, galera Mega febre Será que conta? Pegou uma... Caraca, destruímos um megalodonte, cara Destruímos ele com força Com violência total Beleza Outro barão branco aqui, ó Vamos lá Vamos tá ficando todo mundo aí Que a gente aqui é mal, mano A gente aqui é mal Primeira gameplay com ele Nível 1 A gente já tá bem pra caramba Imagina a gente full com ele, cara Full tubo Full mordida Não vai ter ninguém que segure, ó Você viu no genível aí, ó Show Show de bola Vamos lá, galera Vamos lá Vamos subir aqui, ó Vamos lá pra aquele cantinho lá Porque sempre... Tem alguma coisa pra cá, galera Tem que ter alguma coisa pra cá Vambora Ih, olha Ele se empina, mano É um tubarão robô, né, galera É um tubarão robô Cai aí, ó Cai aí Come aí, ó As paradas aí, ó Porra Quase comorra aqui de bigode, mano De bobeira mesmo Quase, moleque Quase comorra aqui Aí Tá sem tudo Porra Dei molinho, mano Caraca Era pra ser uma gameplay Fodástica aqui Se não tivesse dado esse mole, hein Aí a vida dele tá indo embora Rapidinho aí, ó Beleza Show Vamos pegando aí Essas paradas todinhas aí, ó Até o lixo que a gente pega aqui A gente se lasca Porque... A gente não tem aquele aí Bagulho lá de filtrar o lixo Se lasca todinha aí E só tá tendo peixinho miúdo, cara Só peixinho miúdo Explodir aqui, cara Brincadeira Mas vamos lá, galera Vamos lá gastar geminha aqui Que nós pegamos gemas pra caramba Olha isso Quantas gemas nós pegamos Beleza Show Será que é por isso que eles falaram Que dá pra chegar até 2 mil gemas? Acho que não, né Deve ser por causa dos eventos, né Eu consegui 20 aí Nos eventos aí Entendeu? 10, 10 Isso é muito bom, tá Isso é muito bom Pega aí, ó Tudo que tem direito aqui, ó Mas vamos lá Vamos direto agora pro outro lado lá Ah, já tô morrendo de fome, cara Não acredito nisso Que isso Beleza Show Show de bola Pega aí, ó Esquilo que barão ali Ih, moleque Pega eles Pega eles Vamos pegar eles aí, ó Febre de ura aí Boladona aí, ó Caralho Já explodi com facilidade o helicóptero Que isso, mulher Pega aí, ó Boa Pega todo mundo aí, ó Caraca Pontuação agora tá aumentando, galera Pontuação agora tá aumentando aí, ó Quem tá pegando geral aqui, ó De uma vez aqui, ó Aí a gente faz um estrago violento, né Cara A gente faz Que geralmente tinha baú, né Mas vamos lá Vamos lá Vamos pegar essa Essa rebombinha aqui, ó Pegando essa rebombinha aqui Que a gente Aqui é sinistro, tá Geminha ali, ó Galera Geminha Beleza Vamos lá Pega ouro aqui, ó E vamos que vamos, galera Vamos que vamos Porra, não sei se dá pra gente destruir eles rápido, né Vamos lá Vamos lá Pega aí, ó Aqui a gente desce Pega todos esses Esses mutantezinhos aí, ó Show Show de bola, galera Caraca Não peguei A parada de Febre de ouro, mano Que isso Como é que pode isso Vamos lá Pega aí, ó Tô morrendo aqui, ó Galera Tô morrendo Beleza Explodir ele com facilidade Caraca Eu botei mega febre de ouro ali Mas não adianta de nada, cara Não adianta de nada Porque tu não pega Entendeu Tu não pega ela Aí fica difícil Pega aí, ó Show Cadê os palhaços aqui, ó Peguei Caraca Na hora H, galera Na hora H Que a gente ia morrer Eu peguei a Febre de ouro ali Show Ih, moleque Sei não, hein, galera Se esse daqui vai ser o melhor tubarão, hein Sei não Deixa nos comentários Pra vocês aí Qual o melhor tubarão pra vocês aí, tá, galera Deixa aí Porque o meu Eu não sei qual é Eu tenho dúvida Se é o Atômico Ou Baus, né Baus Buse É buse Sei lá Beleza Show Tamo destruindo todo mundo também aqui, cara Esse robô full aqui Deve ser carne de pescoço, hein Deve ser o cão chupando manga, hein Olha isso Vamos lá Sobe aí, ó Pega tudo que tem direito aí, ó Beleza Show Febre de ouro Febre de ouro salvou a gente aqui, ó Haha, moleque E tamo indo bem, cara Tamo indo bem Tamo muito bem aqui na parada aqui Com Com ele em nível baixo Tem aqueles equipamento lá Tem aqueles equipamentos lá Beleza Show Nível 2 Chegamos até o nível 2 aqui Pontuação, ó Conseguimos 3,5 Beleza Vamos ver aqui, galera Vamos ver aqui O placar dos líderes Vamos lá Vamos lá No placar dos líderes aí Vamos ver como é que a gente ficou aqui na brincadeira aqui, hein Vamos lá Placar dos líderes Cadê? É aqui, ó Ó Tamo em sétima aqui, ó Na sétima negócio da colocação 9 mil e poucos pontos, tá, galera 9 mil e poucos pontos Vamos ver nesse outro aqui, ó Beleza Vamos ver Geminhas Olha aí Placar dos líderes 7 mil e poucos pontos É, não tá ruim não, galera Não tá ruim Vê os melhores jogadores Vamos ver os melhores jogadores Pra ver quantos pontos eles têm Cá Isso daí é hack, mano Isso daí tudo é hack, né, galera Com certeza Com certeza Tubarão desconhecido Esse aqui eu não sei, cara Vamos ver aqui Como é que Caraca, moleque, ó Ó o dele aí, ó Boladão Tudo que ele utilizou aí Tudo no máximo, galera Tubarão atômico Tá vendo aí, ó É o melhor, será o tubarão atômico? Vamos ver esse primeiro aqui, ó Tubarão robô Com várias paradinhas aí, ó Tá vendo? No máximo também Vamos ver esse terceiro aqui, ó Tubarão desconhecido Tubarão robô, ó Galera, tudo que o tubarão robô Vamos ver esse aqui, ó Pô, esse daqui tá com Moçassauro Vamos ver esse aqui, ó John Muller Caraca, sinistro, galera Sinistro Então o vídeo de hoje é esse daí Eu espero que tenham gostado Valeu, tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau